Minha princesa, quanto tempo você passou? Até pensava que acabou nosso amor Nas noites frias eu lembrava de você Hoje me pergunto como fui te perder Naquele dia que eu te vi Meu coração ia explodir E o teu olhar tomou meu coração E nascendo a paixão Quero o seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Quero o seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar